Juntos no sofá Trama não há DSTV está no ar Liga a TV, o país que tudo vibra O desporto mora aqui Sim, sim, sim A animação mora aqui Com a DSTV, as melhores novelas moram em tua casa Adere a qualquer pacote DSTV E assista novelas para toda a família e todos os gostos 24 horas por dia DSTV, a diversão mora aqui DSTV, a diversão mora aqui